Um decreto publicado pelo governo federal institui o CPF como documento completo e suficiente para o cidadão obter uma série de informações e serviços públicos no âmbito nacional. Agora é preciso que os órgãos do poder público se adaptem a essa nova regra. CPF todo mundo tem. Agora os brasileirinhos já entram para o cadastro de pessoa física ao nascer. Na expedição da certidão de nascimento, os cartórios já providenciam ao mesmo tempo a inscrição daquele recém-nascido no CPF. Portanto, o recém-nascido já fica com o número do CPF lá guardado, indicado lá na sua certidão de nascimento. São 11 dígitos que a gente sabe de cor. Necessário, prático e cada vez mais útil, o CPF só ganha mais status. Um decreto publicado pelo governo federal no Diário Oficial da União dessa terça-feira declara o CPF como um documento, abre aspas, suficiente e substitutivo. Os órgãos e as entidades da administração pública federal terão três meses para adequar os sistemas e os procedimentos de atendimento. E em um ano, devem integrar as bases de dados ao número do CPF. Com isso, quem solicitar serviços ou benefícios vai precisar informar apenas o CPF. Ele substituirá o número de identificação do trabalhador, o NIT, o número do Programa de Integração Social, PIS, e o de formação do patrimônio do servidor público, que é o PASEP, a Carteira de Trabalho e Previdência Social e até a Carteira Nacional de Habilitação. O CPF também poderá ser usado para identificar a matrícula em instituição de ensino superior, certificados de alistamento militar, reservista, dispensa de incorporação ou isenção do serviço militar e até o registro de inscrição em conselhos de fiscalização da profissão e também no CADÚNICO, o Cadastro para Programas Sociais do Governo. Esse caráter substitutivo é uma preparação para que seja implementado o DNI, Documento Nacional de Identidade, previsto por lei desde 2017. Hoje, o Brasil tem quase 228 milhões de CPFs. No Piauí, um dado curioso, tem mais CPF do que gente. São 3.818.639 inscritos no cadastro, mas o IBGE só conta 3.220.990 habitantes. Pode ser que o dado populacional esteja defasado ou os que morreram não tiveram os CPFs cancelados. E quem não tem CPF pode solicitar em um dos postos autorizados para a emissão. Você pode iniciar esse procedimento de inscrição junto aos Correios, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica ou ainda procurando a Receita Federal, no caso de menor. Quem tem o CPF exibe o número em vários modelos e até em outras carteiras, como RG e CNH. Seja onde for, a boa nova de integrar todos os documentos agrada todo mundo. Um documento só, com todos os números, é bem mais prático e mais fácil de resolver as coisas. Porque às vezes a gente é assaltado e leva toda a documentação da gente, né? Aí você tem que inventar várias filas para tirar todos os outros documentos. Então só em um facilita mais.